É só um fantástico. Vocês entram em uma caverna de horrores horríveis. Olham pra esquerda, olham pra direita e correm direto pro... Golem de Pedra! Se preparem pro seu fim! Tosco. O que é que vocês fazem? Eu repito, o que que vocês fazem? É, é... Eu faço um feitiço protetor. Eu uso minha espada brilhante mais dois. E eu vou atirar com a minha bazuca. Não pode usar uma bazuca. É, tá escrito aqui no livro de regras. Uhum, pode fazer isso não, hein? Ai, gente, esse jogo é só pra nerds. Tocinho, você tá sendo grosseira. O Jared é legal e a gente tá se divertindo. Florzinha, a gente tá se divertindo há horas. Como é que se ganha essa porcaria? Ué, você tem que explorar o castelo Nessual de destruir o Cristal Fantasma. Mas não antes de derrotar o poderoso Rei Blobby. É só destruir o Rei Blobby e o Cristal? Só isso? Dois nerds com uma pedra só. O que que aconteceu? Gente, que lugar é esse? Olha, é o castelo Nessuald. Nós estamos na dimensão fantasma. Olha, estamos iguais aos personagens do jogo. Eu sou uma cavaleira. Você é uma arqueira. E a lindinha é um bárbaro. E a feia é uma barba. Olha, isso é bem legal, mas como voltamos pra casa? O professor não gosta quando ficamos presas em outras dimensões por muito tempo. Ó, diz aqui que se vencermos o jogo de verdade, vamos ser transportados de volta pra casa. Se não, vamos ficar presos aqui. Pra sempre. Pra sempre? Amanhã também? Mas não se preocupa, nós vamos ficar bem. É só a gente seguir as regras complicadas e tortuosas que estão nesse livro aqui. Ah, posso ver um minutinho? Uhum. Cuidado, prove o açucarado e nunca será libertado. Olha só que interessante. Escuta, derrotamos monstros todo dia. Não pode ser tão difícil. Ah, não. Acho que são morcegos, koalas. Rápido, corram pela sua força, inteligência, sabedoria, destreza, constituição e carisma. Suas vidas, corram pelas suas vidas. Eles só vieram dar um oi pra gente. Oi! Eu me enganei! Lindinha! É o meu laço, não! Não laço, não! Oi! Ai! O mestre está se amando. Tocinha! Lindinha! Fica aqui! Tocinho, espera aí! O que? O que aconteceu? Só um segundinho. Nossa! Inalador mágico. Mais um de vitalidade. Eu estava tentando contar. O castelo Neswald tem um escudo mágico. É, então é oficial. Eu odeio esse lugar e agora você, por isso. Não esquenta. Na dimensão fantasma, eu sou o maior aventureiro de todos. Eu sou um bardo. É um o quê? Um guerreiro antigo que luta com monstros usando o poder da música. Eis minha flauta mágica. Dava, para com isso! Como é que a gente vai entrar no castelo se ele tem um campo de força? Ah, isso é moleza. A gente acha a passagem secreta. A gente acha que a gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo. A gente acha que a gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo. A gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo. A gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo. A gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo. A gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo. A gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo. A gente vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo e não vai entrar no castelo.